Aqui, essa manhã de setembro, você vai ver imagens impactantes. E se você gostou, ou gostar, propaga, divulga, prolifera. E falar em proliferação, veja o impacto ambiental dessas maravilhosas. Europa, veja só, abelhas. Eu vou registrar mais um momento, com elas, as maravilhosas abelhas. As africanas, Europa, não importa. São as africanas, porque a Europa praticamente não existe mais. Mas eu creio que essa aqui é a Europa. É a Europa. Uma área mais interessante ainda. Eu vou enfiar aqui embaixo, perto de Pitanga. Aí, Pedrinho, você já viu uma abelha? No pé da Pitanga. Da Mulher do Rei. Da Nossa Rainha do Lar. A mesma Pitanga que a Rainha Elizabeth levou para o Reino Unido. Daqui da América, do Sul, diretamente para o Reino Unido. E vem esse inchando de abelha. Eu vou ficar quietinho, Pedrinho. Vamos ficar quietinho nós dois. Para vocês escutarem o zumbido delas. E aí, Pedrinho, eu vou ficar quietinho. Chuva de flores. Chuva de flores. Chuva de abelhas. Que bonito domingo tropical. Que bonito domingo tropical. Elas estão rodeando em mim. Mas não estão me picando. Graças a Deus. Também se picar é uma maravilha. Faz bem. É bom para reumatismo, embora eu não tenha. Para quem tem reumatismo. Umas três, quatro picadas de abelha. É um espetáculo. É o melhor remédio. Abelhas de Europa. Solta, livre. Por isso que é importante não passar veneno. Não fazer queimadas. É muito importante. O ser humano precisa da abelha. Mas tem milhares. E o som. E o respeito dos passarinhos para com elas é imenso. Porque é claro, né? Uma picadinha dessa num pardal português. Já era. Pardal português. E já está me rodeando aqui. Segura aí a beira. Segura aí porque... Então fica aqui registrado. Esse momento espetaculoso. Com as abelhas. Que é vida. É vida. Se não tiver abelha no planeta, não haverá vida. Seja a sua, seja dos pássaros, seja de quem quer que seja. Abelha é o segredo. Haja bastante abelhas. Muitas abelhas.